Este governo é bem a imagem, em matéria de otimismo fingidor, com aquela personagem de um livro do cérebro romance de Voltaire, que, tropeçando dele e o seu tutelado, com a miséria, com as injustiças, afirmava que tudo corria às mil maravilhas e no melhor dos mundos possíveis. Ora, quem conhece a realidade, os dramas de milhões de portugueses, sabe que essa imagem idílica não corresponde à realidade do nosso país e que o país precisa de um outro rumo, de uma outra política, precisa de uma política que aumente a nossa capacidade produtiva, a nossa produção nacional, o nosso aparelho produtivo, que apoie as pequenas e médias empresas, que recupere as suas empresas, os seus recursos, que seja reposto o que foi de desinvestimento. Mas creio que hoje poucos discutem esta necessidade. A questão está de aliar, portanto, essa necessidade à possibilidade dessa nova política. E será tanto mais necessário e possível se, por exemplo, considerarmos da necessidade da renegociação da dívida, que, ao contrário do seu discurso, aumentou nestes últimos anos. Mas o Governo não só recusa essa necessidade, como persiste em alinhar, secundar e aceitar as orientações da União Europeia em colisão com o valor supremo do interesse nacional. Há quem lhe chame falta de coragem, há quem lhe chame subserviência por parte deste Governo. Talvez, mas a questão central é que este Governo procura tratar da sua própria sobrevivência e da política que executa. É aqui que se percebe o assinto em relação à Grécia. É porque lá, independentemente do desfecho, estão a tentar libertar-se das amarras e do jugo dos poderosos e dos mandantes da União Europeia. Este Governo nunca o fará, nem sequer tentará, sequer por opção política, por opção política. E é nesse sentido que nós, achando que este Governo não tem cura nem tem tempo, até onde é que quer ir, até onde é que pretende ir para, em nome dessa sua sobrevivência política, embora, como disse, sem tempo e sem cura, porque é um Governo derrotado que já pertence ao passado. É que nós constatamos, portanto, um claro alinhamento deste, do seu Governo com o Senhor Ministro das Finanças Alemão. E não é por acaso que quando ele afirmou, quando o Senhor afirmou que Portugal é a prova que os programas de ajustamento funcionam, o Governo ficou todo contente. Aliás, vimos expressão desse contentamento aqui. De facto, é uma meia-verdade. Funcionou, mas a questão está a saber para quem. Funcionou para os megabancos alemães? Para o capital financeiro? É evidente que funcionou. E para o país? E para os trabalhadores e para o povo português? Quais foram as consequências? E é aqui que colide, portanto, o seu discurso com a realidade. Exatamente. Porque nós estivemos aqui há 15 dias, neste debate quinzenal, e num quadro geral, portanto, sistematicamente, nós denunciarmos o aumento do desemprego, da pobreza, o Senhor Primeiro Ministro, com aquele estilo que o caracteriza, não, senhora, lá está o PCP a exagerar. Veja lá o azar, que à tarde, já não havia debate, o INE vem dizer que a pobreza em Portugal atinge números assustadores. Como é que explica? Essa imagem de sucesso, de que estamos a sair do buraco, estamos a ver sinais por todo lado, quando, de facto, a pobreza em Portugal, que é paradigmática, tem atingido milhões de portugueses, particularmente crianças. Como é que pode dizer que está tudo bem, quando vemos, em relação, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde, esta situação dramática que leva a desespero milhares e milhares de portugueses? Que sucesso é este que empurrou para a imigração centenas de milhares de portugueses? Muitos deles, formados aqui, com os custos que o país, as famílias tiveram de pagar e foram a custo zero para o estrangeiro. Mas que sucesso é este, senhor Primeiro-Ministro, quando verificamos que essa dívida que referíamos aumentou para níveis insustentáveis? E, senhor Primeiro-Ministro, nós defendemos, de facto, a renegociação. O senhor Primeiro-Ministro coloca-se sempre na posição de defensor dos credores. Nós consideramos que também os devadores têm direito e que a renegociação da dívida é um elemento fundamental para evitar aquilo que muitas vezes os senhores proclamam. É que um dia não vamos poder pagar. É claro, não estará cá quem vier atrás que fecha a porta, mas estamos a discutir um problema de fundo estrutural para a sociedade portuguesa. Senhor Primeiro-Ministro, deixe-se dessa conversa de que tudo vai bem ou que está agora tudo no bom caminho. A realidade desmente-o e, por isso mesmo, pode manter muito tempo, já não tem muito, esse discurso. Mas hoje, lá fora, aqueles que hoje estão em greve, os trabalhadores das escolas, aqueles que hoje sentem na pele essa natma da pobreza, aqueles que estão desapregados, aqueles que estão revoltados, tendo em conta a degradação da sua vida, esses são aqueles que funcionarão como juízes e acusadores desta política e deste governo que não resolve os problemas nacionais. Muito obrigado.